Quero chorar Porque te amei demais Quero morrer Porque me deste a vida Oh meu amor Será que nunca hei de ter paz? Será que tudo o que há em mim Só quer sentir saudade? E já nem sei o que vai ser de mim Tudo me diz Que amar será meu fim Que desespero traz o amor Eu nem sabia o que era o amor Agora sei Porque não sou feliz Que desespero traz o amor Quero chorar Porque te amei demais Quero morrer Porque me deste a vida Oh meu amor Será que nunca hei de ter paz? Será que tudo o que há em mim Só quer sentir saudade? E já nem sei O que vai ser de mim Tudo me diz Tudo me diz Que amar Será meu fim Que desespero traz o amor Eu nem sabia O que era o amor Agora sei Agora sei Porque não sou feliz Eu nem sei Eu nem sei Eu nem sei C Pod imb